Bate-papo das seis. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Segura e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de Primeiro Monte Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular. Acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor. Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos. Momentos de conquistas. Momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Segura e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça sua cotação. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça sua cotação. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça sua cotação. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, cheguei pra cá. Vem juntar o meu coração. Que agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Baião, baião, baião. Eu já dancei, balancei. Chamei com samba e cheirei. Mas o baião tem o quê? Que as outras danças não tem. Eu quiser só dizer, e eu com satisfação, vou dançando o baião. Baião, baião, baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei lá no Ceará, eu sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar, com toda convicção. Que sou doido pelo baião. Baião, baião, baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, favor, prestar atenção. Olha que maravilha, gente. Começando o nosso bate-papo hoje bem animado. O bate-papo das seis hoje trazendo música, né? Alegria nesse final de semana, né? Sexta-feira, o último programa da semana. Hoje a galera do Cantar Olá. Esse projeto é tão bacana, tão importante aqui da Secretaria de Assistência Social de Linhares. Faz um trabalho muito importante social aqui no município. E eu tô recebendo essa rapaziada. Começaram com o baião, porque hoje é dia do nordestino, né? Quero aqui cumprimentar a minha amiga de Mazarda, maestro. Boa noite, Admar. Boa noite. Claro, boa noite. Todo mundo tá em casa. Boa noite pro nosso nordestino, né? Tem nordestino no grupo agora. Não tem jeito. Ele já chegou com o pezinho, batendo no chão. Grande andas, né? Ele já chegou aqui no estúdio e falou, ó, hoje é dia do nordestino, hein? Não, não tem jeito. O tal do nordestino já tem um gingado diferente. O baiano, então, nem se fala. É baiano desde a barriga de manhã. Valeu, Admar. Cumprimentar aqui Vanessa Reis, cantora. Tudo bem, Vanessa? Prazer enorme estar aqui de novo, gente. Você manda bem nesse triângulo aí, Vanessa? Será, gente? É forrozeiro. A gente tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Tá aprendendo. Tem gingado também. Moisés, tá indo violão, Moisés. Tudo bom? Bem-vindo aí, meu amigo. Ao vivo. É, essa turma. Aqui só tá metade, né? Essa metade. Essa parte. Tá a parte. Anderson, grande Anderson. Obrigado pela presença aí, tá? Com todo o seu swing baiano aí nesse projeto tão importante. Gente, antes de falar um pouquinho mais sobre... Tem novidade aí. Tem coisa boa vindo aí do Cantarolá, viu? Vamos mostrar o trânsito lá fora. Nossa imagem externa direto da nossa torre aqui no bairro Lago do Meio. Tem esse movimento de começo de noite, de sexta-feira aqui em Linhares. Temperatura bem agradável, né? Parece até inverno, né? A gente tá na primavera e tá com uma temperatura bem boa. Movimento tranquilo nesse comecinho de noite. A gente pede, pessoal, pra ter mais calma ao volante aí, ó. Vem aí o feriado, Nossa Senhora Aparecida. Muita gente viaja, pega a estrada a partir de hoje, amanhã. Vão ter calma, gente. Vai devagarinho que chega. Ali na cabeça da ponte, Joaquim Calmon, a chegada na cidade... Olha que bela imagem, né? Nossa querida Linhares. Vim de bebedouro, né, Moisés? Pra quem vem de Vitória, passa por Rio Quartel, bebedouro, aquela região. E a entrada da cidade de Linhares, que é belíssima essa imagem aí. Toda iluminada, a rodovia BR-101. Que maravilha. Nosso WhatsApp é o 996224547, pra você interagir. Manda até um pedido de música aqui, que a galera tem. Essa turma aqui sabe de tudo, viu? Conversaram com o Baião, mas eles não têm preconceito. Toca de tudo um pouquinho. Ô Admar, então quer dizer que o Cantor Olá voltou agora de vez com as apresentadoras as apresentações presenciais, né? Voltou, voltou. A gente ficou um tempo meio sumido. É, a pandemia obrigou, né? Não teve jeito. E a gente teve um novo processo de contratação dos educadores. E aí agora voltou todo mundo. E aí, então, hoje nós começamos a, de novo, estar indo nos CINs, né? Semana que vem a gente vai voltar nas casas. Então a gente tá, já retomamos o nosso Cantor Olá. Gente, e olha que assim, vocês, não é só, claro que é sempre divertido o trabalho de vocês, mas tem a parte didática também, de ensino lá nas oficinas, é isso? O Cantor Olá é um projeto dentro da educação musical dos CRAs. E que agora, na verdade, ele ganhou uma enorme dimensão, porque agora a gente também tá atendendo outros equipamentos da secretaria. Olha que bacana. Então tem mais trabalho aí, né? Mais trabalho. Então agora a gente vai pra Casa da Acolhida, né? Então a gente vai ter um trabalho também semanal com eles lá. E toda a última terça-feira do mês, um trabalho na praça, né? Mês passado foi na Praça do Shell. Então, e cada mês vai ser numa praça, à noite, pra conversar com os moradores, né? Que estão em condição de rua, né? Bater um papo com eles, com a população em geral. Falar sobre as situações, por que que eles estão, né? De quebrar um pouco aquele morador de rua. E não é morador de rua, né? Há um certo preconceito também, né? Um certo distanciamento. E aqui a gente fala, não é um morador de rua, né? É um morador que está na rua, mas ele tem uma casa, ele tem uma família, ele tem uma história, né? E a Casa da Acolhida, né? A Anúbia e o Marcos, psicólogo, eles têm feito um trabalho excepcional de resgate, né? Ele pegar o nome da pessoa, saber de onde que veio, localizar a família, fazer uma ressocialização, levá-lo até a família, entregá-lo. E acaba descobrindo muitas histórias, né, Vanessa? Muitas histórias. Hoje mesmo, uma amiga minha estava comentando comigo que ela trabalha, né, junto com eles. E cada história que ela vê, que ela conhece, é muito importante. Até mesmo para nós, para o nosso trabalho, né? É verdade, é verdade. O nosso contato com as pessoas, né? E isso faz a gente crescer demais, como ser humano e como profissional. Muito. Ô, Anderson, você que está na música há tanto tempo, aí veio da Bahia, com todo o seu gingado. A música que tem esse poder também de transformar a vida das pessoas, né? Para melhor, naturalmente. É verdade, tanto na adolescência quanto na fase adulta, temos oportunidades de seguir os caminhos até errados na vida, né? Mas quem tem a música dentro de si, né, consegue escolher, né? Tem a oportunidade de escolher o caminho bom. E a música sempre é boa, né? Para a gente ser um ser humano melhor. Verdade. E tem que começar de pequenininho, né? Por que tem os CRAS aí, que tem essa porta aberta aí para as nossas crianças, né? Então, muita gente pergunta, né? Como é que faz para... O que a gente oferece hoje? Canto, né? Teclado, violão, percussão e também está começando alguns CRAS com Flota 12. Olha que bacana. E como que faz para ter acesso? Primeiro, quem já tem referenciado no CRAS, quem já tem Bolsa Família, quem já tem Cadastro Único, já está um passo à frente, a gente fala, porque já está cadastrado. Exatamente. Já está no Cadastro Único. Automaticamente, já tem direito. Então, já tem o direito. Agora, quem não está cadastrado é ir lá no CRAS, mais perto do seu território, do seu bairro, ou na própria assistência, ou no Cadastro Único, fazer o cadastro, fazer toda referência. Então, é me dar os dados, né? E aí pedir também ter acesso também. Para integrar as equipes, né? As equipes, a convivência, as oficinas. Bom, vamos aproveitar esse talento de vocês aí, gente. Vamos mostrar mais música, daquilo que é trabalhado nas oficinas lá dos CRAS. Vamos botar música na conversa aí. Então, hoje foi criança. Ainda vou botar a Vanessa aqui para lembrar. Aliás, vocês já visitaram os CEINs hoje, né? Hoje a gente foi no CEIN Jocaf e no CEIN José Cândido. E segunda-feira tem mais. Tem mais, tem mais. E tudo isso em comemoração do Dia das Crianças. Ô, Vanessa, com essa voz bonita, linda sua aí, vamos botar uma música de criança aí. Vamos lá. Só se alguém cantar junto comigo aí, ó, do outro lado da telinha. A criança, aliás, o pessoal da nossa produção, que tá todo mundo aí com o pezinho. Pezinho no samba. Bora, Moisés. Vamos trabalhar aí nesse violão. A galinha pintadinha e o galo garijó. A galinha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O totô era um peru. A enfermeira era um urubu. E a agulha da injeção era a pena de um pavão. Pô, 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 pô. Essa parte você gosta, né? Pô, 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 pô. Tem que ter dancinha. Pô, 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 pô. Ela tem que fazer junto comigo. Eu não posso, eu tô tocando. Pô, 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 pô. Pachas assim. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Já que tá na fazenda, ó. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Já cocô e cocô na galinha. Levanta, o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, no caso aqui é... É o doido, né? A galera que tá acompanhando, ele não voltou no passado Lembrou da época da infância Que gostoso, né, gente? Aliás, a música infantil perdeu tanto espaço A música é genuinamente infantil, né, Admar? Infelizmente hoje as crianças estão muito Vivendo as músicas de adulto, né? É, e a tecnologia que acabou levando um pouco disso, né? A gente tem muito, ainda tem muito material sendo composto, né? É o mundo bita, né? Esse mesmo bom dia é do mundo bita, né? Parece que tá tão longe das coisas É, ficou mais distante Ainda é o CEINH, ainda é a escola primária, né? Que ainda trabalha ali alguma coisa, resgata Aí a Galinha Pintadinha, né? Que já tem anos, né? O Patati e Patatá Tentam trazer de novo essas canções, né? Aí faz as regravações de Márcio de Soldado, de todos Mas hoje você não tem igual era antigamente Mara, Xuxa, Angélica, não sei o que Aquele monte de gente que fazia coisa pra criança Infantil específico, né? Hoje você não tem tanto mais Isso tira, isso traz uma certa dificuldade também, né, Varese? Trabalhar esse conteúdo com as crianças, né? Falta até material às vezes Pois é Hoje a gente tem percebido que existe muita exposição das crianças A conteúdos que não foram feitos pra elas Não é pra elas, né? E isso dificulta em todas as áreas, não só na música, né? Mas a literatura, vídeos e toda a produção artística Tem sido afetada muito com isso E eu vejo que tem profissionais que tentam fazer resgate disso Nos CRAS, quando a gente tem a oportunidade de conversar com as crianças De fazer rodas de conversa A gente tenta resgatar isso Resgatar a infância Resgatar até as brincadeiras antigas mesmo Exatamente Amarelinha, pular corda, aquelas coisas todas Que de repente eles já perderam essa essência Por estarem presos a um A internet, a um vídeo e isso E a exposição, né? Aliás, tá tão assim Eu vejo que a coisa é tão grave Mas você tem filhos também, tem filhos, né? Você vai numa festa de aniversário de uma criança de 2, 3 anos E você tá tocando lá um Nada contra, mas tá lá uma dupla sertaneja Uma música de adulto, né? É o que a gente falou, o repertório meio que mudou Exatamente E aí é o que o Vanessa fala, né? Aí tem a erotização da criança Tem todo um outro campo E às vezes a minha filha, né? De 7 anos, vai fazer 8 Mas, pai, o que é isso? O que é aquilo? Você fala, meu Deus, e agora? O que é? O que é que eu vou dizer? Coisas hoje que a gente tem que explicar para os nossos filhos Que antigamente a gente não tinha nem ideia, nem noção É um desafio enorme, né? Muito grande Gente, nós vamos para o intervalo Primeiro intervalo, mas a gente vai com música Aqui não tem descanso, não Tem descanso aqui, como diz a vovó Carrega pedra, né? O bate-papo da 6 hoje falando desse trabalho Um trabalho muito importante De arte, de educação Cultura, né? Também do nosso projeto Cantarolá Projeto idealizado aqui no município de Linhares Durante a pandemia, então, fez um trabalho fantástico Com os nossos vovôs e vovós Que ficaram aí enclausurados, né? Com medo do contágio da Covid-19 O pessoal do Cantarolá foi com todo o esforço Lá fazer uma apresentação nas casas Claro, com todo o protocolo Para dar um pouco de alegria naquele período mais difícil Agora as coisas estão melhorando, graças a Deus E eles estão retomando as atividades presenciais Nas escolas de educação infantil Então a gente vai para o intervalo agora Com uma musiquinha bacana, hein? Eu vou fazer para os meus filhos lá O Bento, né? A Pug e o Percevejo Fizeram combinação Fizeram serenata Debaixo do meu colchão A Pug e o Percevejo Fizeram combinação Fizeram serenata Debaixo do meu colchão Tosse, retosse Procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga Ou se era o Percevejo Tosse, retosse Procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga Ou se era o Percevejo A Puga toca banjo Não sei se era o Percevejo Ou se era o Percevejo Sua vida é feita de momentos Voltamos com o Bate-Papo da Seis de hoje Recebendo aqui essa turma do Cantarola Bom de música, Admar Olha que legal O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto Bom gosto das nuvens Serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos Tão reais Quanto a nossa imaginação Nós dava um colo Um carinho Um remédio Era beijo E proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir É só não permitir que a maldade Do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender que ela mora E entender que ela mora no caminho E não no final É só não permitir que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos Que um coração partido Dói bem menos Que um coração partido Olha que legal O nosso bate-papo das seis hoje Trazendo música, arte, cultura Projeto Cantar Olá Admar, tô vendo que vocês estão bem animados Com esse retorno presencial, né? Graças a Deus Rapaz, o telefone primeiro Eu tinha dia que fazer Luciano, o telefone Tô tocando quase todo dia Ei, tem como Cantar Olá Tá lugar? Tem como fazer visita Minha avó? Tem como vim tá lugar? Deu trabalho Tem que voltar Tem que voltar Porque o negócio tá Aliás, vamos pensar Talvez pro ano que vem Vou dar a sugestão aí A prefeitura Quem sabe fazer Alguma coisa especial Pro Dia das Crianças Eles cantaram lá Circulando a cidade Com essas músicas infantis Quem sabe, né? Rapaz Levando aos bairros Mais distantes e tal, né? Tem que ser Você tem a ideia do bairro Vamos fazer pro bairro Ah, pro bairro, né? A gente fez aquela Quando a gente veio até Aqui em abril, maio Que a gente veio celebrar Um ano de Cantar Olá Rapaz, são mais de 100 escolas Nossa Aí você imagina que são dois turnos Então o pessoal liga Em Dia das Crianças Tem como fazer aqui E a gente também tá fazendo Dia das Crianças No CRAS Porque como a gente tem O atendimento, né? O presencial, é Então também tá tendo A celebração, né? Com todos os cuidados Grupo afastado Com todo cuidado Não são todas as crianças Que voltaram Pros atendimentos, né? Nem todos os pais Ainda se acham seguros Em retornar Algumas oficinas Que tão voltando Igual violão Quando tinha sala Que tinha seis, sete Tá tendo dois Tá tendo três Então tá tendo tudo Com muito cuidado, gente Não tá nada assim A aglomeração A gente fala que tá voltando Mas tá voltando aos poucos Devagar, devagar Mas a gente tem que atender Também essa demanda É Ô Vanessa, imagina que Muitas dessas crianças, né? Não tem até dificuldade De desenvolver outras atividades, né? Até porque são crianças Muitas delas carentes e tal E é no CRAS Que elas encontram, né? Essas atividades extracurriculares, né? De música, de arte Exatamente Até mesmo pra os oficineiros, né? Os profissionais que chegam no CRAS De repente não sabem a realidade, né? Porque talvez não tenham tido contato Com instituições de caridade, né? Pra trabalhar com as crianças Quando a gente fala sobre isso Eles mesmo conseguem ver Que o que eles têm Eles conseguem brincar É muito legal isso Até pra nós mesmo A arte do improviso, né? Costumo dizer que é arte do improviso E é muito bom você poder Mostrar pra eles que Palmas Bater o pé no ritmo Pegar um lápis Uma folha E desenhar o que ele tá ouvindo na música Olha que legal Fazer uma roda de conversa Pra conversar sobre a letra daquela música E também as outras atividades, né? Porque tem oficineiros de artes Em breve voltaram os oficineiros de informática E aí mesmo O Moisés e Anderson Mesmo que o camarada Não tenha muito talento assim Pra música Mas quem sabe Pra poesia Ou pra outras coisas relacionadas à arte Porque acaba que a música leva pra tudo isso, né? Com certeza Com certeza A música desperta na criança e no adolescente Vários sentimentos Então nós como educadores e formadores de seres humanos De belos cidadãos E temos essa obrigação de levar música Pra o coração dessas crianças e adolescentes Bom, Vanessa, eu imagino que assim Como diz até a frase, né? Quem faz o bem também acaba recebendo o bem, né? O músico, né? O oficineiro, como você disse Ele tá lá pra ensinar Pra levar esse talento Essa arte Mas ele também acaba aprendendo muito, né? E recebe de volta Principalmente quando vem os resultados Nossa Pra nós assim Porque a gente acaba entendendo o quanto é importante Quando a gente consegue fazer A conclusão daquele trabalho, né? A gente inicia Conversa com os meninos Pratica Ensaia Às vezes eles não estão muito afim Mas é normal, né gente? Às vezes nem nós estamos tanto Mas no final das contas Quando a gente vê aquele trabalho Sendo realizado Porque os meninos são talentosos demais E a gente tá falando sobre os meninos, né? Mas tem os idosos também, né? Ai, olha Mas é bom demais Fala aí, Moisés Muito bom Às vezes Às vezes Foi igual o Anderson falou O Anderson já vem de projeto A gente trabalhou junto no Cartas Vem no Mazzarello Lá em Bebedouro, gente Planalto aqui, ó Isso, claro Isso, legal Mas no Mazzarello Hoje tá no crasso com a gente Às vezes é que A música é só um Vai tocar ali Mas você é pai Você é psicóloga Criança Entrega pra você E não entrega pros pais E antes Sabe disso que eu tô falando É a função de Cada educador Essa é a função A gente tá ali, beleza Como oficina de música Vai tocar E às vezes tá com o violão Você dá pro mínimo Só quer segurar o violão Não quer nem tocar Mas tá ali, segurou o violão Você pergunta como é que foi o dia Como é que tá as coisas Que legal Isso recompensa Entendeu? Sobre os idosos Eu tive ontem lá em Desengano, né? Aí a gente vai voltar a trabalhar Igual a gente tá voltando a trabalhar Os idosos voltam A gente fica na roda de conversa Imagina as histórias Oh, meu Deus Essa pandemia aí Então aqueles que ficaram presos Entendeu? Quem mais sentiu? Não que as crianças não sentiram Os idosos foram os que mais sentiam Muito mais Ó, aquele sacado de história Olha que bacana De conversa Maravilha Isso é fruto desse projeto, né? Ah, sim Eu não falo que é só desse projeto Não, atualmente Mas essa busca Que a gente tá tentando fazer Na secretaria Nos outros projetos O Vence Arte Então Na verdade a gente tá buscando Somar força Igual quando eu falo Da Casa da Acolhida Aí o Cantarola vai estar lá No Papo é Pop No Vivenciarte Com os idosos A gente tá fazendo também As rodas de conversa Eu comecei a fazer um curso De musicoterapia Então acho que Eu tô meio que Tudo que a gente tá fazendo A gente tá colocando A musicoterapia também No meio dessa Dessa visão agora, né? Mostrando essa questão Da depressão Na questão do Alzheimer Na questão dos idosos Na questão da ansiedade Na hiperatividade das crianças Então acho que tudo Acaba eu como coordenador Trazendo também um foco Direcionando algumas coisas Já pensando nisso Esses aumentos, né? Igual A gente vai voltar Atendendo o NASE Que é o núcleo Sócio Já um trabalho Bem específico Bem específico A gente tá querendo já Colocar essas rodas de conversa Com os idosos Com as crianças A gente quer ampliar Mais o serviço O Moisés falou de desengano A nossa equipe Cantarola agora Tá indo pra outros interiores Que a gente não atendia E desengano é longe Pra quem não é de Linhares Talvez não tenha noção É A gente já falou aqui Acho que em outros problemas Que são só sete crás Mas tem As extensões Então, velho Imagina Hoje na verdade São sete crás Mas nós atendemos Na verdade Hoje em 19 lugares É Porque aí os crás São ramificados Depois tem as suas extensões Bacana Ô Vanessa Vamos preparar mais uma música Bacana Uma música legal Esse dia de festa Vanessa De mar Isso aí Vamos pensar em alguma coisa Bacana Enquanto isso A gente lembrar também Que vem aí Natal daqui a pouco Tô vendo aí Uma campanha bacana Na cidade de Linhares Pra iluminar toda a cidade Do nosso Natal Ser diferente Nos dois últimos anos Que foram anos Realmente difíceis A gente no meio da pandemia Não tivemos quase nada Relacionado ao Natal A gente tem um Natal Bem mais decorado Iluminado a cidade E certamente Cantaralá vai ter Algumas coisas bacanas Aliás Uma de mais especialista Em coral É coral aqui É jaguaré E por aí vai Vai ter O Natal No sábado Não vai ter Alguma coisa Pra gente fazer Numa folha Tinta de tinta Cair no pedacinho Azul do papel No instante Imagina uma linda Gaivota voar no céu Vai voando Vai voando Tornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinta um bar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar no beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa granada Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno, lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Ele vai pousar Numa folha qualquer Tem um sol amarelo Que descolorirá E por cinco ou seis retas É fácil fazer o castelo Que descolorirá Eu creio em torno da mão E me dou uma luva Que descolorirá E descolorirá Antes do intervalo, Admar O pessoal assim que quer convidar vocês Tem que ser por agendamento Imagina que a agenda está bem cheia Agendamento Aí pode ser pelo CRAS Ou pela Secretaria Pela SEMAS Ou nosso Instagram Né Pode procurar O próprio Instagram Lá Pedir Através de lá do Arroba Cantarolal Agendamento A gente responde Entra em contato Olha que legal Gente, aqui nós estamos falando Do trabalho que é oferecido Pelo Serviço Público Agora, essa galera aqui também Tem os seus projetos pessoais Cada um aí tem que se virar Como pode Para também nos finais de semana É Vamos falar disso aí O horário de atendimento Geralmente O Cantarolal Ele funciona Basicamente Segunda Sexta Né Mais De oito da manhã Até onze e meia Meio dia Depois de uma e meia da tarde Uma e meia da tarde Até cinco horas Porque acontece isso mesmo Hein É Meu avô está fazendo Oitenta anos No sábado Vai ter uma festa E aí Né Ah, vai ter um não sei o que E aí Não tem como não Né Então é o horário Realmente do Tem que ser pelo agenda Do atendimento mesmo É Tá joia gente Vamos para o nosso Segundo intervalo Voltamos daqui a pouquinho Com o terceiro e último bloco Começando com essa turma Do Cantarolá Esse projeto desenvolvido Aqui no município de Linhares Levando música Arte Para os nossos crás Para os projetos Existentes aqui no município Voltamos daqui a pouco Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peitou no cabelo ao vento E o sol E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Vou botar a Cláudia pra cantar agora Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Gente, eu ouvi o Cláudio cantando Vamos contratar pra cantar o lá Tá contratado, cantar o lá No mínimo A frase é Onde eu aceno? Para com isso Mas eu fiquei sabendo Tocava baixo, né? Contrava Oi? Que nada Gente, a gente falando da música Todo esse encanto que a música tem Agora eu não entendo Por que até hoje não se tem Assim como matéria obrigatória Nas escolas Porque é pontual isso, não? 2009 foi feita uma lei Que agora eu não Não lembro de cabeça o número exato da lei Onde até deu um boom, né? De faculdades Oferecendo cursos de licenciatura em música E essa lei de 2009 Que era Falando que ia ser A partir de 2013 ou 2014 Ia ser obrigatório Já começar nos anos iniciais Educação básica Uma matérezinha ali Uma matéria Só que depois isso caiu No Brasil tudo assim demorado Depois caiu E hoje eu até falo Porque hoje você pega O professor de música Igual eu sou Licenciatura em música Aí você pega o licenciatura em teatro Artes cênicas Outra arte Ou licenciatura em dança Que já é outra arte Que ia ser uma matéria para cada um Não, pegou todo mundo Artes visuais Dança Teatro E música E jogou assim Não, vocês podem dar aula de artes Só que é complicado Eu fiquei quatro anos estudando música Aí chega para mim e fala assim Agora ensina dobradura Ensina pintura Aí pega o cara da arte visual Não, agora você vai ensinar dança É complicado, né? Eu estou falando isso, Vanessa Porque a música tem esse poder De abrir horizontes Inclusive há muitos trabalhos Na escola de textos literários Que se pega lá como referência Às poesias de Vinícius de Moraes O Poetim E tantos outros, né? E técnica de memorização também Muitos professores usam A técnica de memorização Através da música Inventam canções Com as matérias Daquilo que os meninos precisam Lembrar na hora da prova Mas os parólios eu fiz Transformam De biologia Para gravar as matérias Usam parólios para apresentar É verdade Células, é? Usam Ah, só é cemônico Você lembra, hein? Isso é trauma Porque Para lembrar, né? É trauma Ah, mas cada um usa um recurso Que tem para memorizar É verdade Mas é gostoso demais Alguns memorizam ali Com um post-it Bota um lembretes E outros não Faz uma musiquinha Eu lembro até aqui Luzia Cunha Se estiver assistindo a gente Luzia Beijo, beijo no coração Luzia A Saúde Jografica Aqueles projetos Que fazia Como é que é? Que tinha na escola Semana Tecnológica E tal Ela fazia A gente fazia aquelas Paródias, né? Das Américas A gente fez Canadá Estados Unidos México Motiva a criatividade Incentiva a criatividade Com todo o respeito A música popular Que é animada Que é alegre Mas assim Uma música que traz Uma poesia Uma letra bem elaborada Eu citei aqui Vinícius de Moraes Mas nós temos aí Grandes talentos E aí a gente, claro Cita os nossos escritores Mas dentro da música Nós temos Tem uma literatura riquíssima Uma coisa linda Na verdade A música Asa Branca Asa Branca não Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Era um cara Que fazia muita música Instrumental E fazia as melodias Mas ele falava Eu não sou bom em letra Mas tu é uma letra Simples Mas muito Mas aí eu falo assim Ele procurava Um poeta Exatamente Aí é Humberto Ele procurava Vital E outras pessoas Para vir Tem essa música aqui O que que dá para fazer aqui E tal E a mesma coisa que você vê Na questão de Tom e Vinícius Tom Ele escreveu poucas coisas Letra mesmo Pouquíssimas coisas Mas tinha Muita coisa Enquanto ele estava aqui Né E Vinícius vem Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Então era Era a dupla perfeita Porque eles iam encaixando A melodia com a letra E ele era o grande poeta O outro era o grande arranjador Trazia poesia para a música E aí Tudo dá certo Dava certo Padmar Vocês tiveram então Nesta sexta Essa apresentação presencial Nos dois CINs Né Jocaf E ali do Barre de São José Tem segunda-feira Né Uma homenagem A gente teve Hoje também a gente foi Do lado das crianças Né Que é o equipamento das SEMAS Aí a gente ficou lá Com a minha sala Na segunda-feira Tem no CIN do Três Barras Né isso Isso Três Barras Tem o Elidia Rosa Lá no Interlagos Interlagos E a gente vai passar também Na UPA Na UPA infantil Olha que legal Fazer um Levar uma alegria Para aquela turma lá Da UPA infantil No bairro Shell Lembrando que o Dia das Crianças O mês de Outubro Prossegue as homenagens Às crianças E na sexta-feira A gente quer fazer uma homenagem Também a alguns professores Né Claro Né Dia dos professores Dia 15 Legal Gente Quero agradecer muito A presença de vocês Sei que você também tem Outros trabalhos paralelos Aqui Estava falando aqui do clã Viu É demais Não para não Você nem se dorme Esse homem Vive música 24 horas por dia Né Edmar É o que eu falo Cada relato aqui Né Eu caio de paraquedas Eu comecei a fazer música Na igreja Para tocar E a minha ideia Era só tocar na igreja E de repente Eu me vi fazendo 4, 5, 6 cursos Nem sei mais quantos De música E o que a música Realmente transforma A vida das crianças Adolescentes E tudo Então hoje a gente vai Replicando isso Né Nos Crás Assistência No clã Né Hoje eu estou Assumir a presidência Lá Voluntário E já levei A gente estava fazendo Orquestra lá Coral Chegou a Secretaria do Estado De Cultura do Estado Secult Mandou para a gente Violinos Viola Violoncelo A gente começou o projeto E tudo Realmente vendo isso A música transforma A música dá sonho A música ela fala Ó Você pode voar mais Você pode ir mais Exatamente E é isso que a gente Tenta fazer Um pouquinho de Cada um de nós aqui Na verdade é o coração A gente se doa Aliás Ô Vanessa A música tem Esse poder tão grande Que Ela é muito democrática Naturalmente Né Que não se exige Nem muita instrução Né Ah Não precisa ser formado Nisso Para ser músico É verdade É verdade Nós temos muitos amigos Músicos Práticos Que Não leem nenhuma linha Exatamente Mas que são Cantam Tocam Meu Deus São extraordinários Extraordinários Para ver o poder da música Né Admar Aliás gente Não dá para falar outra coisa Quando a criança chora lá A mãe acalma Cantando a musiquinha Cantando Legal Olha Quero agradecer a presença De todos vocês Começando por lá Para o nosso amigo Anderson Obrigado aí Representante nordestino De hoje Aqui Muitíssimo obrigado Um abraço aí Para minha veinha Mãinha Para toda a galera De Salvador Os netinhos Isso aí Os netinhos Moisés Obrigado aí Viu Pela presença Tio Cláudio Vamos falar de Tio Cláudio Né Tio Cláudio Deixa você Moisés Obrigado Vanessa Reis Obrigado Eu que agradeço demais É sempre um prazer Estar aqui Vanessa gente É um talento Um talento no Catarolá Na igreja As músicas que ela tem Gravadas já A gente já falou Da carreira que ela tem Essa voz lindíssima Parabéns Obrigado Obrigada Que Deus abençoe Amém Admar Obrigado aí mais uma vez Mestre Estou chamando A gente está de volta É isso aí Vamos preparar a música aí E parabenizar O nosso colega Will Aqui da produção Do programa Também Só um trechinho Do parabéns pra você Natalha Aniversariana Nosso amigo Will Souza Colega aqui da Rede 5 Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns Valeu Obrigado mais uma vez Tem reprise desse programa Neste sábado pela manhã Vai preparar outra música Pra gente fechar o programa Uma bem legal Bem animada Tem reprise desse programa Neste sábado pela manhã Domingo à tarde Você que nos assiste Acompanhando as reprises De todos os programas Desde terça-feira Eu agradeço a sua audiência De sempre Tá bom gente Continue ligado Na programação da Rede Sim Ao longo do final de semana Nosso canal 16.1 Acompanhando todos os programas Segunda-feira Já sabe Tem a transmissão Segunda ou terça A transmissão da missa Ao vivo aqui Direto da igreja Nossa Senhora Aparecida Lá em Interlagos Tá bom A transmissão ao vivo Pela TV Sim Canal 16.1 Obrigado mais uma vez A vocês Bom final de semana Vamos de música Pra fechar Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Eu sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico Super fantástico amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar Bate papo das seis Oferecimento Uniscan Diagnóstico por imagem Rio Doce Radiologia Unicor Conquiste e proteja seus bens Com a pagota ou corretora De seguros e consórcio Segura e consórcio De tudo para todos Peça sua cotação Medicina de primeiro Monte Linhares É na Unicor Um centro avançado De diagnóstico por imagem E fisiologia endovascular Acreditado para tratamento De TAVI Somos especialistas Em angioplastias complexas E tratamento do infarto agudo Do miocárdio Além de diversos procedimentos De neurointervenção Com equipamentos De última geração E uma equipe Altamente qualificada A Unicor É referência No tratamento De oclusões coronarianas Crônicas Unicor Unidade do coração Do Espírito Santo Sua vida é feita De momentos Momentos em família Momentos de sonhos Momentos de conquistas Momentos de realizações E para todos os momentos Você pode contar Com a Pagoto Corretora de Seguros E Consórcio Há mais de 25 anos Parceira das melhores Operadoras de seguro E consórcio Do país Pagoto Corretora de Seguros E Consórcio Segura e Consórcio De tudo para todos Centro Linhares Ligue 3371-2000 E peça a sua cotação